Olá, boa tarde. Acompanhe agora mais uma edição do Repórter NBR. No último dia da visita oficial à Rússia, os presidentes Michel Temer, Vladimir Putin e ministros dos dois países assinaram uma série de acordos para ampliar o comércio bilateral e os investimentos. Após reunião com Putin e a assinatura dos atos, Michel Temer destacou que há espaço para mais cooperação, especialmente na área econômica e em temas internacionais. A repórter Thaisa Dias acompanhou. Eliminar barreiras para promover a ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia. Esse é um dos principais objetivos dos acordos assinados pelos presidentes dos dois países ao final da visita oficial de Michel Temer a Moscou. Um deles vai permitir a troca de dados tributários de maneira eletrônica antes do embarque de exportações para facilitar os processos no país importador. Outro vai possibilitar a aplicação de preferências tributárias da União Euroasiática ao Brasil para impulsionar as relações com a Rússia. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é de nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Acordos de facilitação de comércio, investimentos e de aprofundamento do diálogo político. Haverá uma plataforma onde, num ambiente seguro, os agentes da doana brasileira e da Rússia depositarão informações. O comércio com a Rússia cresceu nos últimos meses e a avaliação do governo é que a visita de Michel Temer vai impulsionar ainda mais a relação comercial. Consideramos que foi um sucesso a viagem presidencial à Rússia. Haja vista que nós assinamos cinco documentos, foram assinados cinco atos. E esses atos têm um potencial gigantesco de aumentar a corrente de comércio porque, entre eles, nós tivemos um ato do Midik com a contraparte aqui da Rússia para facilitação de comércio. Na cerimônia de assinatura dos atos, o presidente Vladimir Putin falou sobre os investimentos russos no Brasil que, segundo ele, acumulam mais de um bilhão e meio de dólares e destacou o setor de transportes. O programa Brasília para modernizar a infraestrutura nacional. As companhias russas de transporte estão prontas a aderir à realização de um novo programa brasileiro para modernizar a infraestrutura de transporte nacional. Temer e Putin também estabeleceram um programa de consultas políticas a ser cumprido por Brasil e Rússia entre 2018 e 2021 em temas bilaterais, regionais e multilaterais. Também assinaram uma declaração conjunta para fortalecer o diálogo estratégico entre Brasil e Rússia em diferentes temas de política externa, inclusive no âmbito das Nações Unidas, do BRICS, que também inclui Índia, China e África do Sul, e do G20, grupo formado pelos 20 países com as maiores economias do mundo. No próximo semestre, quando o Brasil terá a presidência do Mercosul, trabalharemos por uma maior aproximação com a União Econômica Eurasiática. Compartilhamos o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Antes de encontrar o presidente Putin, Michel Temer também se reuniu com a presidente do Conselho da Rússia, Valentina Matvienko e com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Temer também entregou flores no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído para honrar soldados que morreram em guerra e não tiveram os corpos identificados. Encerrando a visita a Moscou, ele destacou o intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia e a cooperação na organização de grandes eventos esportivos. A Rússia vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2018 e o presidente brasileiro deixou uma aposta. Quem sabe não teremos uma final entre as seleções do Brasil e da Rússia. Da Rússia, o presidente Michel Temer segue para a Noruega. Ele chega a Oslo nesta quinta-feira. Na agenda, além de encontros com as autoridades norueguesas, Temer tem reuniões com empresários. A equipe da TVNBR está em Oslo e o repórter Paulo La Sálvia já tem as informações. A Noruega é o oitavo país em volume de investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira. O setor de petróleo e gás natural concentra esses investimentos. Isso porque o país é um dos 30 maiores produtores do mundo, com reservas comprovadas de mais de 5 bilhões de barris de petróleo. No encontro com empresários noruegueses, o presidente Michel Temer vai fazer um balanço da economia brasileira, que controlou a inflação, reduziu os juros e retomou o crescimento econômico. Michel Temer também vai reforçar que o Brasil é um país seguro para receber investimentos e está colocando em prática uma agenda de reformas que tem como meta tornar a economia mais eficiente e produtiva, além de gerar empregos. De Oslo, na Noruega, Paulo La Sálvia. Pelo segundo mês seguido, o país registra um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. A abertura de vagas formais de trabalho superou as demissões em mais de 34 mil postos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Duas e meia da tarde e o Eymart já está em casa depois de cumprir seis horas de jornada de trabalho. Ele está empregado há apenas um mês. O jovem conta que para conseguir essa vaga foram seis meses de espera. Agora respira aliviado com o novo emprego. A angústia passa, você sente muita sede de entrar no trabalho com gás e agarrar as oportunidades que tem. Graças a Deus eu estou em uma instituição que eu tenho carreira, uma instituição que tem um plano de carreira excelente que só dá o gás de você entrar e poder continuar fazendo o seu melhor e galgando e agarrando as oportunidades. E o setor que o Eymart conseguiu emprego, o de serviço, foi um dos que mais abriram vagas de trabalho no mês de maio. Foram quase dois mil postos em áreas como atendimento médico e educação. Em todos os setores foram 34.253 vagas abertas no mês passado. Resultado bem diferente do obtido em maio de 2016, quando foram fechados mais de 72 mil postos. O carro-chefe da geração de emprego em maio foi a agropecuária, com mais de 46 mil vagas. Seguida pelo de serviços, indústria com quase 1.500 postos e administração pública, com mais de 900 vagas. Este foi o terceiro mês no ano e o segundo seguido de alta no emprego. Os outros resultados foram obtidos em fevereiro e abril. No acumulado do ano, já são mais de 48 mil vagas abertas. Isso é uma tendência que se consolida, dando sinalizações que a economia já tem apresentado resultados de recuperação. E um dos sintomas que são muito importantes de sinalização de recuperação econômica é a geração de emprego. A partir de agora, os cartórios vão passar a emitir o CNPJ para empresas que não necessitam de registro na junta comercial. É mais uma etapa de implementação da Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, chamada também de Rede Sim. A medida faz parte do Programa de Competitividade, Produtividade e Desburocratização, anunciado pelo presidente Temer. Aquele que quer abrir uma sociedade, uma entidade, uma associação, ele tinha que ir no cartório e depois, registrado, comparecer no atendimento da receita, com agendamento. E agora não mais precisa fazer isso no DF, no Ceará, em Alagoas e diversos estados do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ele não precisa mais ir na receita e ele somente com registro já consegue o CNPJ diretamente no cartório. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.